Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Novamente aqui na TV Cidade, canal 14 da NET, nos estúdios em Farroupilha. Nós do Resolvendo Dilemas adoramos trazer temas, coisas inusitadas e principalmente pagar promessas. Você que acompanha o nosso programa sabe que eu combinei com a minha amiga Ana Bononi, que ela viria pessoalmente ao nosso estúdio para fazer o convite, para contar para vocês, para realmente poder explicar o que é a Casa Triveni. E assim hoje eu recebo com muita alegria a Ana Bononi e o... Sérgio. Sérgio, que na verdade é o... É um Suami. Sua? Suami. Suami. Gente, eu conheço a história deles, tá? Porque a gente tem uma certa intimidade e sei que a Ana já foi casada com o Suami, né? E hoje eles são sócios na Casa Triveni juntamente com a filha. Gente, é um lugar totalmente sem preconceito. Porque a gente tem na Ana uma psicóloga, terapeuta, que também é universalista. A gente tem na filha a Ju, a maravilhosa. Depois a gente vai colocar os arrobas aqui para vocês conhecerem as histórias. Uma bruxa! Sim! Uma uicana incrível! Uma taróloga maravilhosa! E para fechar, esse balaio de gato, né? A gente tem um yogi, né? Que traz toda a parte do hinduísmo, toda a parte indiana da cultura para dentro desse mundo. Nós estávamos falando antes ali, de iniciarmos, né Ana? O quanto é incrível e como eu me sinto em casa quando a gente fala sobre essa mistura. E eu estava brincando até, conversando com o Suami ali antes, que o meu dia começa. Para quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa que rezo muito. A oração, ela realmente mudou a minha vida, né? E eu brinco que, e quem convive comigo sabe que é exatamente assim. Eu começo com Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. E termino com... Porque eu acredito demais na força das vibrações e na força das culturas, das multiculturas. E, Ana, como é que foi casar tudo isso, né? Resolver todas essas questões, porque família sempre é problema, não tem, né? Família é karma, família é treta, né? Como conseguiu conciliar tudo isso em um ambiente para cuidar do outro? Eu sempre digo, Perla, que você quer saber o que você veio fazer nessa vida? Olha para a família. O resto fora é uma projeção daquilo, uma transferência, uma projeção daquilo que é da família. Então, realmente, as pessoas muito se perguntam, mas com teu ex-marido, ele dá certo? Aí eu uso uma frase de um amigo que eu acho muito engraçado, que ele fala assim, Ah, pobre a minha sempre dá, né? Mas é coisa de família, nada. Qual é a família que não discute? Qual é a família que não discorda? Mas não no ponto de evitar que se tenha um trabalho como esse. Que nós estávamos falando ontem, né, Sérgio, que é aquela questão de a gente vai lá para a casa triveni e a gente se sente em casa. Porque a gente está em família lá. O fato de sermos separados não significa que não se é família, né? E eu comecei a pautar a minha clínica pensando sempre assim, ó, eu me sentia mal ficar atendendo as pessoas somente na questão mental ali, né? Do falar e tal. Porque eu acho assim, o mínimo para poder uma pessoa ter uma boa saúde mental, o mínimo é um tripé. Mente, corpo e reconexão. O espiritual, mas não o espiritual que seja necessariamente uma religião. A religião pode estar ali, mas o espiritual é aquilo que te dá um sentido na vida, aquilo que te dá uma alegria, que te dá uma felicidade. E aí, o trabalho da Júlia, o trabalho dele e o meu, eles são esse tripé. E é daí que saiu o nome Casa Triveni, né? Que aí eu acho que até deixaria para ele falar um pouco a respeito de Triveni, já que ele tem... Mas primeiro ele vai ter que explicar o Suani. Ah, o Suami. Vamos lá. Primeira parte, né? Suami. Suami, na Índia, é um termo utilizado que diz respeito ao próprio conceito da cultura indiana. Não só a cultura indiana como país, mas cultura também de um sincretismo religioso e de crenças incríveis que tem lá. Já definindo a ideia que você levantou aí sobre espiritualidade e religião, tá? Eu sempre digo que religião, na verdade, é um processo disciplinador ou disciplinar da espiritualidade, tá? Esse é o ponto de vista do que é uma religião. Gosto desse conceito. A religião é um conceito que tem a ver mais com qual é a disciplina ou método que tu adota, que tu te sente confortavelmente bem, acima dos nomes, para você conseguir enfrentar toda a diversidade da tua vida em relação àquilo que tu desconhece de ti mesmo, do outro e do mundo. Entende? Então, isso te ajuda muito a entender, de fato, cada vez mais a fundo o que é espiritualidade e de que maneira tu pode te conhecer cada vez melhor. Então, o Suami é considerado uma... Não uma pessoa, mas alguém nessa vida que tem condições, através de escrituras que falam sobre espiritualidade, como são os Vedas na Índia, a Bíblia, no Cristianismo, etc. Onde tem um conhecimento amplo e profundo e interpretativo sobre tudo que ali está escrito em termos de... Parece um código aquilo. Então, a profundidade da prática, a disciplina daquilo te ajudem muito a interpretar e atingir níveis de profundidade em relação ao que seria espiritualidade para ter um entendimento sobre a vida tal como ela é. O resumo de tudo isso se chama Suami. A palavra Suami quer dizer Suá dois e Ami significa um. Então, significa uma pessoa que tem uma habilidade incrível de ver-se em situações como um dois e em outras como um. Por exemplo, você falou sobre problema. Problema é uma coisa que diz respeito sempre a dois. Sempre é pareado. Se há problema, é dois. Quando tu resolve um problema, não é mais problema. Então, é um. Então, toda vez que a gente tem um problema, significa que você está aprendendo a se olhar ou no outro, através de um espelho, através de algum tipo de resolução ali, onde você quer se reencontrar de novo como um. Quando tu te reencontra, o problema desaparece. Entende? Então, nisso vai um pouco a ideia do que é Suami, o que você falou sobre problema e família, que a Ana falou. Então, família, eu digo assim, é o inferno e o céu juntos. Tu entende? Os dois convivendo juntos. Então, ora tu está no mar de céu, ora tu está no inferno. Mas tu está aprendendo um com o outro a lidar muito bem com problemas. E isso ajuda muito a gente a amadurecer, sabe? A ser melhor cada vez mais naquilo que a gente desconhece, que é o amanhã, o futuro. Então, eu sempre digo, pessoa que vem à tua vida e dessa pessoa filhos, nossa senhora, é uma situação muito bem-vinda da própria vida, de desconhecimentos, de pessoas desconhecidas na tua vida para aprender alguma coisa. Sabe? Seja para a tua vida ou você para a delas. E é isso que faz com que a gente, de novo, esteja se reunindo nessa estrada, não nessa condição que uma época estávamos, mas agora dentro de uma união de trabalho extremamente importante e necessária, não só para nós, mas para as pessoas, de um modo geral, em como ajudá-las a enfrentar problemas, a lidar com problemas e a encontrar-se. Ou seja, sair da ideia da dualidade e entender a si mesmo como unidade na vida. Essa é a ideia. E até para explicar para o público que está nos assistindo, que a nossa filha não está aqui hoje porque ela está trabalhando, está atendendo pessoas nesse momento e que ela não conseguia fazer esse cancelamento. Nós temos um outro filho também e ele tem outros filhos de outros relacionamentos e todo mundo ali, até Neto agora, e todo mundo ali ainda é tudo como uma família. Eu acho que só isso já é uma demonstração de maturidade gigantesca. Eu dou parabéns para vocês ali porque família, a gente sabe, é trabalho, é desenvolvimento. E ver vocês terem esse tipo de maturidade para lidar com negócios, lidar com o outro e conduzir. E eu acho que a Triveni vem exatamente para mostrar isso para o mundo. Porque vocês já fazem isso há muito mais tempo do que a Triveni. Vocês já têm esse tipo de... Cada um já trabalhava no seu nicho, no seu desenvolvimento, no cuidar do outro. Já trabalhavam em conjunto, porque eu sei o quanto vocês já fizeram isso de auxiliar. Lembra que a Triveni se atendeu contigo uma vez? Exato. A gente sempre trabalhou junto nisso, a gente vê isso acontecendo. E é legal de hoje vocês estarem oportunizando um espaço onde alguém, um buscador, possa encontrar resposta para essas três principais bases. A mente, o corpo e a reconexão. E aí a Júlia, ela já tinha a empresa dela que é a Casa Estrela Guia. Ele já tinha o Nishankara Yoga. E eu estava começando, então, como eu falei antes para você, nesse momento que eu estou, que todas as formações anteriores é como se chegassem para mim e dissessem, você está pronta para nos reunir e trabalhar com tudo que nós temos para oferecer? Eu criei o Suniata Experiências de Evolução, que é um trabalho para proporcionar trabalhos de grupo com experiências diferentes para as pessoas, porque a gente está sempre na linearidade do cotidiano e quando você está sempre, a gente entra no modo automático, né? Você pega o mesmo a estrada para ir para o trabalho, dorme no meu lado da cama, escolhe o meu sabor de sorvete e isso faz com que o teu corpo acabe virando a tua mente. Eu brinco que a tua mente está lá sentada numa cadeira fumando cigarro, whiskyzinho, esperando para fazer alguma coisa. Agora, quando dá uma experiência diferente, opa, gente, vamos lá, experiência nova, vamos trabalhar. E isso amplia a tua percepção, né? E o trabalho da Júlia leva para esse caminho também, o trabalho do Sérgio leva para esse caminho também, né? Por isso que a gente estava te falando ontem que nós estamos montando um workshop para fazer agora, dia 19 de agosto, onde a gente pensou em algo que vai ser mais ou menos assim, o quanto que os teus sentimentos e seus estados internos afetam o teu corpo, né? Porque quando as pessoas dizem, eu quero mudar de vida, não adianta, tu vai ter que mudar muita coisa, tu tem que mudar as suas crenças, tu tem que mudar a forma de pensar sobre algumas coisas, tu tem que mudar os seus comportamentos, né? E o teu corpo sente isso, né? Então, essa união, a união dos três, o Triveni é a união desses três rios, o rio Sunyata, o rio Estrelaguia e o rio Nishankara, né? Exato. Eu acho até que pulamos a parte lá de explicar o Triveni, né? É, esse nome Triveni na Índia, ele é muito famoso, muito conhecido, porque ele é, esse nome quer dizer confluência, é uma confluência numa região da Índia muito importante, onde esses três rios sagrados que fazem parte da história da Índia, eles se encontram num único ponto e lugar, que é esse lugar chamado Triveni, porque é uma união de um rio sagrado e famoso na Índia chamado Ganges, né? Onde esse rio Ganges, ele é utilizado dentro da sua história pra limpeza do corpo, ok? O Ganges, que é o mais famoso, todo mundo tomou banho nele, etc e tal, como um rio famoso e tudo mais, mas o objetivo desse rio enquanto fluxo e energia é pra que as pessoas se banhem nele com o princípio de limpar o próprio corpo, entende? De todas as situações que ali estão, que fizeram mal a ele, questão de saúde física, etc e tal. E o outro rio se chama Yamuna, e o outro Sarasvati. Esses dois são menos conhecidos. Yamuna um pouco menos conhecido porque trata justamente do aspecto mental da pessoa. É como se fosse um rio fluxo, permanentemente em funcionamento, com uma corrente, né? De fluxo de água mesmo, mas a força dessa água, de onde ela vem, onde ela desemboca, tem um simbolismo na Índia que diz muito respeito ao que seria a mente de um ser humano, com tudo que compõe, com toda a complexidade. E o outro rio, Sarasvati, então, diz respeito a, imaginarmos assim, um rio que limpa o meu corpo, ok? Que me deixa leve e tranquilo e me traz bem-estar. Um outro rio que me coloca num campo de amplitude, num campo de pensamento profundo e percepção ampla, que me ajudem muito na minha mente, então, entender sobre a própria vida e ter uma mente clara, limpa, tranquila, sabe? Sem medo, sem limitação, sem nada. A união desses dois, tu tem um terceiro campo mais sutil ainda e profundo, que aí diria respeito à espiritualidade ou processo de uma consciência mais profunda da vida, que se chama Sarasvati, né? Que leva o nome de uma deusa, que é a deusa do conhecimento, onde esse rio, sim, então ele é mais sutil e profundo ainda, porque lida com situações das quais temos muitas dúvidas ou crenças ou ideia de como entender o que é esse lugar aí, né? A nossa própria espiritualidade na vida, e que nada mais é do que um processo de despertamento e um processo de consciência de si e da própria vida. Eu acho fantástico. Então, triveni quer dizer três rios, né? Ou três vias. Tri, três, veni, via ou veia, né? E que se complementam, né? Porque, por exemplo, quando alguém está fazendo um trabalho na yoga, fizemos isso hoje para uma senhora, né? Que foi lá pegar informações, né? Que benefício tem o yoga, né? Daí a gente falou. E ela disse, eu não sei meditar, isso é muito difícil, mas tu não precisa fazer isso. Porque a partir do momento que tu libera essas couraças corporais que o yoga proporciona, isso também, assim como a Ayurveda, a massagem de Ayurveda, a terapia haitiana, a bioenergética, tu vai liberando essas couraças corporais e o teu corpo entra em silêncio e a tua mente, naturalmente, entra em silêncio, né? E talvez toda essa união de rio que ele está falando ali seja a tua pergunta para como vocês conseguiram construir isso e os preconceitos. Porque, assim, quando a gente entende que todos nós somos um campo unificado, né? Eu gosto muito do doutor Joe Dispenza, em que ele diz que nós somos uma rede de pesca, nós somos o nozinho, o campo é o fio que liga um nozinho ao outro. Quando tu tem a compreensão de que nós estamos nesse campo de infinitas possibilidades, nesse campo unificado, tu consegue entender todas as religiões, tu consegue entender todos os caminhos que as pessoas escolhem, tu consegue entender todas as técnicas de terapia, porque, na verdade, um discurso que eu tenho muito frequente e que, às vezes, gera polêmicas, outras vezes as pessoas começam a achar que é todos nós estamos falando da mesma coisa com nomes diferentes. Claro. Entende? Então não importa. Eu acredito muito nisso por toda a... Eu me considero uma buscadora, uma curiosa por nascência e uma inquieta de índole. E acredito muito que exista, e conversando e brincando muito, eu digo assim, acredito demais na reencarnação, numa vida pós, numa continuidade, sabe lá se Deus como, né, no processo. Tanto que, numa vez, conversando com uma das mentoradas, ela me perguntou isso e eu disse, olha, eu tanto acredito na reencarnação e nisso que se eu não acreditasse provavelmente pelo meu histórico de vida, por tudo que eu passei, eu seria hoje uma psicopata. Eu já teria matado uma meia dúzia. Né? Mas como eu acredito que isso tem retorno, né, eu tento evoluir. Conseguiu regular. Isso. E me tornar um ser humano um pouco mais pacífico, né, desenvolver isso. Claro. E eu acho que é tão legal isso que vocês estão trazendo, porque, como eu brinquei, é uma realidade da minha vida, eu não consigo olhar para um potinho específico e me encontrar naquilo ali. Eu amo algumas orações católicas, alguns ritos católicos, eu amo alguns ritos uicanos e toda a questão dos elementais da natureza, de tudo. Eu adoro mantra. Eu sou um ser humano que lá em casa o povo diz que tranquilamente os meus anjos da guarda são surdos. Porque eu preciso falar muito alto, eu realmente preciso entorrar, sabe? Então, a minha esposa diz assim, não, tranquilamente, o teu guia é surdo, né? Ele deve ter algum problema de audição, porque tu precisa gritar desse jeito, mas é uma coisa muito minha, sabe? É muito meu essa coisa do ouvir e como eu comentei antes, há sete anos atrás, eu, entrou na minha vida um mantra, Ekongar Satgur Prasar. E aquilo foi realmente muito positivo pra mim. Não sei, já me traduziram, não me recordo qual era a tradução, tudo. E agora, tá muito engraçado, porque eu adoro escutar mantras, pra mim funciona, funciona bem como funciona fazer o salmo, né? e tudo isso. E agora, tá muito, assim, forte pra mim, a questão do On Cala Vidae Namaha, né? E veio, e eu tô entoando de manhã nas minhas orações, na minha reconexão, e é incrível como eu, pra mim, o que vocês têm na Triveni, é a minha rotina, né? Eu não consigo separar uma coisa ou outra. E, às vezes, confesso que, quando eu tento me bloquear, ou tipo, ai, cara, eu tô misturando demais, isso aqui tá virando uma salada, vamos só nisso, ou vamos só naquilo, pra mim, parece que falta algo. Claro. Claro. Eu acho que é bem essa questão, assim, ó, que não importa se você tá fazendo uma oração católica ou um mantra hindu, mas o campo que tá sendo afetado e que está te afetando é o mesmo, é a energia, né? E, 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 o nosso trabalho, na verdade, a nossa proposta é mais ou menos assim que eu costumo falar pras pessoas. Tu não precisa saber tudo, tá? Tu não precisa ter resposta pra tudo. O que nós fizemos, a gente conseguiu algumas coisas na vida, porque a gente tá sempre desejando algo e isso é bom, porque tu só deseja se te faltar. A falta, ela é importante, né? Porque se não tem falta, não tem deslocamento, né? Eu tinha um professor na faculdade que falava daquele brinquedinho que algumas pessoas vão lembrar, que era aquele quadradinho com que tu ia escrevendo palavrinhas, tu movia as letras e fazia palavrinhas. E ele disse, por que que dava certo o joguinho? Porque faltava uma pecinha, porque se não faltar aquela pecinha, tu não te desloca. Então, eu acho que a Triveni tá ali pra dizer assim, olha, cara, não sei todas as portas que tu pode passar, mas a gente pode te ajudar a passar por essa que a gente passou e deu certo pra nós. Exatamente. Entende? E aí, a partir daí, talvez tu descubra outras portas que é mais ou menos isso, né? Tu tá ali num catolicismo, de repente tu vai para o outro, né? Pra uma outra coisa, mas o importante é que tu te sinta bem, que tu te sinta reconectada contigo, né? E lá dentro, como é que nós trabalhamos? Nós tivemos a sorte, sorte não, acho que isso foi uma criação, né? Foi uma cocriação muito bem feita nossa, né? Que caiu uma casa no nosso colo, assim, em que ela tem exatamente três andares, gente. Então, o andar superior ficou o Suniata e a sala de atendimento individual dele. A parte do meio é a sala de convivência e o salão do Unishankara Yoga, porque o Unishankara é também uma universidade de yoga, né? Se eu me corrijo se eu estou errado, que é uma universidade internacional com essa sede aqui em Caxias do Sul, que está agora ali na Casa Triveni, né? E a parte de baixo da casa é a Casa Estrela Guia, né? Então, a gente tanto pode fazer trabalhos totalmente isolados um do outro, como a gente pode fazer alguns trabalhos em conjunto. Agora, em agosto, nós vamos lançar um calendário de várias atividades. Até vamos deixar aqui com a perla para colocar para vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp que é exclusivo, é fechado, é só, ninguém vai te incomodar, é só o administrador que coloca, não tem. É só para receber a informação dos eventos que vão acontecer lá. E um deles é o que nós falamos aqui no dia 19 de agosto, que nós dois juntos fomos trabalhar essa questão das tuas representações internas que geram os teus sentimentos e como é que isso afeta o teu corpo. Claro. Gente, assim, eu sei que dava um podcast se a gente esticar, porque dá para contar a história. Se você estimular, estamos dentro. dá um podcast, a gente sabe disso, mas a intenção era realmente instigar as pessoas a ler o meu amigo querido, bota ali o link para as pessoas poderem acessar a casa, conhecer um pouco mais de tudo que tem lá, de todas as propostas, porque a pessoa pode ir lá para fazer yoga, pode ir lá para fazer uma consulta de tarot, pode ir lá para fazer uma consulta psicóloga, ou uma consulta de terapia. formação. Se for do seu desejo, pode fazer tudo. Pode ser. Pode fazer tudo ao mesmo tempo também se for o desejo. E eu acho que essa é a universalidade. E é uma grande diferença. Eu acho que a nossa região aqui, ela tem várias casas muito bem conceituadas, que a gente sabe, tem lugares muito legais. mas geralmente muito no seu quadradinho, dentro da sua especialidade, dentro daquilo. E eu acho que desde o primeiro contato que a Ana trouxe para mim sobre isso, sempre foi de vamos trazer coisas novas. Vamos trazer coisas novas. A gente precisa proporcionar que as pessoas tenham experiências interessantes, experiências diferentes. Como dizia o contato do Caligares, o Caligares dizia eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante. Porque uma vida interessante é a vida que tu tem altos e baixos e que tu consegue ter um equilíbrio para poder lidar com eles e tu tira o melhor proveito disso. Então fazer experiências diferentes, né? Fazer algo que você nunca realizou na vida. Esses dias eu fiz um curso e eu dei uma tarefa para eles. Semana que vem vocês voltem feito alguma coisa diferente. Vão comer algo que nunca comeu, vão dormir do lado contrário da cama, vão para o trabalho em outro caminho e foi uma coisa divertida e muito interessante, né? Gente, eu quero agradecer. e o nosso tempo se esgotou. É muito bom recebê-los. Vamos, assim, está sempre aberta a casa para vocês. A TV Cidade adora trazer conteúdo novo. A gente tem, assim, uma liberdade muito grande pelo nosso diretor. Ele realmente abraça esse tipo de ideia de trazer conteúdo que enriqueça a nossa sociedade, que traga, realmente, condições para as pessoas. E quem se sentiu chamado, né? Procure a Casa TV. Venha. Estamos de braços abertos para receber vocês e você. Gente, ó. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.